Então vamos fazer uma Anos Dourados, né? Depois a gente faz Lígia também. Olha, na hora, né? Senão essa live fica muito longa. Quanto tempo nós temos de live? Deixa eu ver. Meia hora. Então vamos lá. Vamos em frente. Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia Estamos felizes Te ligo afobada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo ao Teu lado Te amo, não lembro Parece dezembro de um ano Dourado Parece bolero Te quero Te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Não sei se eu ainda Te esqueço De fato No nosso retrato Pareço Tão linda Te ligo ofegante E digo confusões no gravador É desconcertante Rever um grande amor Meus olhos molhados Meus olhos molhados E são os dezembros Mas quando eu me lembro São anos dourados Ainda te quero Ainda te quero Molero Nossos versos São banais Mas como eu espero Teus beijos nunca mais Teus beijos Não sei se eu ainda Se ainda te quero Anos dourados Tom e Chico Buarque A letra do Chico Tchau 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 Tchau